Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dados Críticos. Eu sou o Igor Teori e hoje eu vou falar pra vocês sobre como começar a jogar RPG de mesa. Esse episódio aqui vai ser dedicado àquelas pessoas que chegam no canal com interesse em saber como começar a jogar, ou procuraram como jogar RPG de mesa ali, e ainda não tem um grupo, não sabe o que é de fato RPG de mesa. Então eu tô fazendo esse episódio aqui, explorando um pouco das dicas que eu daria pra uma pessoa que tá querendo começar. É lógico que são dicas baseadas na minha experiência, mas eu acho que seguindo essas dicas aqui, primeiro você vai entender o que é o RPG, você vai ter uma noção melhor de como ele funciona, e isso vai te ajudar também a conseguir um grupo e organizar uma galerinha aí pra começar a jogar, pra viver aventuras incríveis aí nesse hobby maravilhoso que é o RPG de mesa, ok? Eu queria lembrar vocês antes da gente começar esse episódio, que você pode mandar dúvidas, sugestões, perguntas e histórias pro nosso e-mail, que é dadoscriticos.email.com É dadoscriticos.email, tá? Com E mesmo, E-M-A-I-L Pode mandar pra lá suas histórias, dúvidas, perguntas aí, e até sugestões de temas que eles vão ser abordados em episódios futuros aqui. E quando eu falo histórias, eu tô falando de histórias tanto da sua vida relacionada ao RPG, mas pode ser histórias dos seus personagens também, que vocês viveram ali, e que você achou interessante. Então, eu posso lê-las aqui e a gente discutir isso tudo, ok? Então vamos lá falar sobre como começar a jogar o RPG de mesa, né? Como conseguir um grupo, como começar e botar, tirar isso do papel e colocar na mesa de fato, né? Acho que o primeiro passo que é importante a gente falar, por mais que possa soar meio repetitivo, é explicar o que é o RPG de mesa. Muita gente chega nos canais de RPG, ou chega nos podcasts, em textos e tal, porque tem uma ideia geral de como funciona o RPG, sabe que precisa de papel, sabe que precisa de caneta e de pessoas ali, sabe mais ou menos o que é a figura do mestre, dos jogadores, mas não entende de fato como isso funciona. Então eu acho importante, mesmo que possa soar repetitivo pra quem já tem um pouco mais de conhecimento, explicar o que é o RPG de mesa, pra que a gente consiga nivelar essas pessoas que estão bem no início, né? Não fiquem perdidas, tá? Então, vou explicar rapidamente aqui o que é esse RPG. Essa sigla, né, ela significa Role Playing Game, né? Que é um jogo de interpretação de papéis, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Mas basicamente o RPG é um jogo de faz de conta, eu gosto de usar a expressão que é um faz de conta com regras. Então as regras, elas vão funcionar ali dentro desse mundo, dentro dessa história que tá sendo contada em conjunto, pra servir como uma ponte entre a minha imaginação e a imaginação dos colegas, né? Então eu não posso simplesmente falar que, ah, eu tiro uma arma do meu bolso, porque isso não faria sentido, ou faria dentro de determinadas regras, né? Então se todo mundo tem ali um acordo de como vai funcionar, fica bem mais fácil pra gente conseguir criar em cima daquilo, e de que histórias surjam dessa conversa, né? Dessa contação de história. É muito comum nos RPGs ter algum elemento que funciona pra resolver conflitos. Então toda vez que existe um risco, alguma situação onde a gente não sabe muito bem o que aconteceria, pode existir aí um elemento caótico ou alguns outros elementos, né? Pode ser um dado que a gente vai rolar, pode ser uma carta que você vai tirar do baralho, pode ser alguns pontos que você vai usar ali que você tem na sua ficha pra resolver um conflito. Ou até para o Impa, você pode usar ali para o Impa, Joaquimpo, né? Pedra, papel e tesoura. Existem vários elementos ali em diferentes sistemas de RPG, ou seja, diferentes regras que vão te dizer como você resolve os conflitos daquele sistema de regras específico. E aí a gente já entra em outro tema, né? Que são sistemas. Então não existe só um tipo de regras pra RPG. Existem vários e vários tipos de regras. A gente chama esse conjunto de regras de sistemas, né? Eu gosto de explicar que é como se fosse um jogo. Sabe esses jogos de console mesmo, quando você compra o CD? Você compra o disco, você coloca ali dentro do seu videogame e você joga um determinado tipo de jogo com um determinado cenário, com um determinado clima e com determinadas regras. Cada jogo vai ter suas regras. Os sistemas de RPGs, eles são dessa forma, eles funcionam assim também. Só que em vez de vir como CD, como disco, eles vêm como forma de livros. Então você compra um livro ali que tem as regras e ao entender essas regras, você pode começar a jogar aquele jogo. E aí, lembra que eu falei que a gente conta histórias dentro do RPG? Então você pode contar histórias de vários tipos, né? Da mesma forma que existem diferentes livros de ficção, ficção científica, fantasia medieval, fantasia moderna, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Assim, existem inúmeros aqui tipos de fantasia. No RPG é a mesma coisa, você pode jogar o tipo de cenário ou de mundo que você quiser. E pra cada tipo de cenário ou de mundo vão ter regras que podem funcionar melhor pra aquele cenário, pra aquele mundo. E alguns sistemas, eles se dizem genéricos, né? Que servem pra jogar qualquer cenário em qualquer mundo, né? Teoricamente. E outros sistemas, eles servem pra você jogar num cenário e num mundo específico. Então, a escolha do sistema que você vai jogar, ela é um dos primeiros passos aí na hora que você vai tratar aí de histórias de fantasia medieval, muito baseado ali em livros como o Tolkien, né? O Senhor dos Anéis e tal. Então ali você vai ter elfos, dragões, você vai ter anões, os halflings, né? Que seriam como se fossem os hobbits ali, uma versão. Gnose. E todo esse tipo de coisa. O D&D, ele teve ao longo da história várias versões, várias edições diferentes. Cada edição, ela tem um estilo próprio, né? Atualmente a gente tá na quinta edição do jogo, a que tá sendo lançada atualmente na gravação desse podcast, em 2021. E se você comparar as edições atuais com as antigas, elas são bem diferentes em vários sentidos, né? Apesar de se proporem a contar o mesmo tipo de história. As regras dentro do RPG, elas importam bastante pra dar um clima de jogo, sabe? Então, por isso que eu tô falando que é importante você decidir o sistema que você quer jogar, né? Pra se adequar melhor a esse clima. Lá no canal do YouTube, galera, tem vários e vários vídeos apresentando sistemas. Então se você tá em dúvida, querendo saber qual sistema jogar, tem vários vídeos lá explicando as regras, como jogar. Tem sistemas de terror, tem sistemas de fantasia medieval, de ficção científica. Tem um sistema lá, um Ausriter, né? Que a gente jogou. Onde você joga com ratinhos e tal, é muito bacana. A gente jogou Harry Potter. Então, não só lá no Dados Críticos, mas em vários outros canais, você vai encontrar pessoas discutindo, apresentando sistemas de RPG, tá? Então uma vez que você tenha uma noção, mais ou menos, você não precisa ter escolhido ainda um sistema. Mas se você tem uma noção de qual estilo de história de sistema você quer jogar, o próximo passo seria encontrar pessoas pra jogar esse jogo. Existem hoje em dia RPGs solo, que são RPGs onde você joga sozinho. O próprio livro, ele vai te guiando ali na condução daquela história. Ele fala, ah, quando for resolver tal coisa, role um dado assim, né? Então tem vários sistemas assim. Você pode procurar por RPG solo ali no YouTube, no Google, que você vai encontrar alguns sistemas. Mas geralmente, o clássico do RPG é você jogar com duas ou mais pessoas, né? Geralmente se joga em grupo. E aí esse grupo vai ter funções distintas. Uma pessoa desse grupo, geralmente, não sempre, porque tem sistemas que não funcionam assim, mas geralmente vai ser a pessoa que vai ter uma função que a gente chama de mestre ou mestra. Ou alguns sistemas chamam de mestre de cerimônias, ou de juiz, árbitro. Vai depender, né? Mas é essa pessoa que tem um papel de criação. Que é a pessoa que vai colocar os desafios pra que as outras pessoas, os outros jogadores, consigam jogar esses desafios. Então, é um jogador também, mas ele tem uma função um pouco diferente, porque ele vai interpretar tanto esses desafios, ele vai planejar isso com antecedência, ele vai descrever o mundo, ele vai interpretar todos os outros personagens que os jogadores não controlarem. Cada jogador ali, ele pode controlar um personagem. Alguns sistemas vão colocar mais personagens pra cada jogador, mas o geral é que cada jogador interprete um personagem. E os personagens que não forem desses jogadores, né? Os personagens não jogáveis, ou o que a gente chama de NPC também, quem controla é o mestre. Então é importante você ter pessoas que estejam interessadas em jogar esse jogo, né? E definir as suas funções. Quem que vai ser o mestre, quem que vai ser jogador e tal. Geralmente, a gente joga com pessoas que a gente já conhece, amigos e tal, porque você já conhece o estilo de cada pessoa, você já tem mais liberdade pra poder fazer perguntas e tal. Mas muitas pessoas, né, encontram a dificuldade que os amigos não se interessam por isso, talvez não demonstrem esse interesse, não querem se juntar e tal. Caso você seja uma dessas pessoas, você pode, e eu recomendo que você faça isso, encontrar pessoas online pra jogar, né? Hoje em dia, com a internet, com as tecnologias, você consegue jogar RPG de mesa através do computador ou do celular, usando a internet. Seja usando vídeo ali, vocês interpretam usando câmeras, ou seja só pela voz, né? Falando no Discord, no Skype, qualquer um desses programas aí de comunicação. Existem também vários aplicativos e programas de computador, sites e tal, que funcionam como uma mesa virtual. Ou seja, ali você vai ter os dados que precisa rolar, você vai ter as fichas dos personagens, você vai ter os mapas e tal. É como se fosse uma mesa virtual, né? Na verdade, o termo é esse mesmo, mesa virtual, e a sigla em inglês pra isso é VTT. Então existem várias mesas virtuais, programas assim, né, VTTs, que simulam. Então é possível jogar online. E onde você vai encontrar esse povo, essa galera pra jogar? Tem vários lugares diferentes que você pode encontrar isso, tá? Hoje em dia tem grupos no Facebook onde você pode entrar e procurar por pessoas que querem jogar aquele mesmo estilo que vocês. Você pode procurar por um grupo, caso você queira mestrar o jogo, ou você pode procurar por um mestre também, né? Caso você só tenha o grupo ali. Existem também vários servidores do Discord, onde você pode entrar nesses servidores e procurar pessoas ali que têm interesse, que querem começar um grupo, e a partir daí construir o seu próprio grupo, né? A gente tem um servidor lá do Dados Críticos no Discord também. Apesar dele não ser um servidor focado pra encontrar grupos e tal, pra encontrar mesas, lá a gente discute sobre RPG. E vez ou outra acaba surgindo uma vaga de mesa, as pessoas costumam se comunicar ali pra tentar combinar uma mesa ou não. Então se você quiser entrar lá, é discord.io barra dados críticos. O link vai estar aqui no post também. Você pode entrar e tentar encontrar alguém lá, né? Existem vários outros servidores de Discord que você pode encontrar pela internet afora. Basta fazer uma pesquisa no Google, que é simples, né? Não vou ficar fazendo lista aqui. Primeiro, pra evitar esquecer alguém, né? Porque existem vários e vários servidores. E segundo, porque eu acho mais fácil que você encontre aí algo que tá relacionado ao seu estilo, né? Qualquer coisa, você entra lá no nosso Discord também e pergunta pra galera no chat. O povo sempre tem servidores pra indicar. Pra além desses dois locais, né? Do Facebook e Discord, tem também os próprios aplicativos e sites e até fóruns relacionados a RPG. Então nessas mesas virtuais, né? Eu posso citar aqui o Roll20, o Foundry, o Fantasy Grounds, por exemplo. Geralmente você vai ter uma sessão no site ou algo do tipo pra encontrar grupos, né? Pra montar o seu grupo, procurar vagas. É uma espécie de fórum, né? Tem vários fóruns na internet, inclusive o Reddit, né? Que é uma comunidade ali com vários fóruns onde você pode achar um sub-fórum ali relacionado à RPG de mesa e tentar encontrar um grupo. E aí uma vez que você achou esse grupo, mais ou menos, né? É importante também que você entenda e escolha qual papel que você vai desempenhar nesse grupo. Se você vai querer ser mestre ou se você vai querer ser jogador. Existe, galera, toda uma mística, né? Toda uma imagem relacionada à figura do mestre. É importante a gente desmistificar aqui e quebrar essa imagem, tá? Muita gente acha que pra ser mestre, você precisa ter experiência de jogo e já jogar RPG há anos pra começar a mestrar. E isso não é verdade, tá? Eu sou experiência viva disso, que eu comecei mestrando e muitas pessoas começaram já mestrando exatamente pela falta de uma pessoa pra cumprir essa função, pra mestrar. Então não é necessário ter experiência pra ser um mestre de RPG. Até porque os livros de regras, geralmente eles indicam e explicam pro mestre como ele deve agir no jogo. Então os próprios livros eles ensinam. A única diferença que vai ter ali, que eu acho, e isso é a minha opinião a respeito da figura do mestre, é que ele tem que ter uma disponibilidade maior pra ler. Uma vez que ele vai ter que ler tanto a parte dos jogadores quanto a parte do mestre. Mas é basicamente isso. Jogar como mestre é tão legal quanto, né? E pra algumas pessoas é até melhor, assim, até mais divertido do que jogar como jogador. Isso depende de cada gosto e tal. Mas não é necessário você ser super experiente pra mestrar RPG, tá? Outra dica que é importante dar aqui é que encontrar mesa como mestre é muito mais fácil do que encontrar mesa como jogador. Por incrível que pareça, se você é um mestre ou mestre aí, se você abrir vaga rapidamente, pessoas vão querer jogar na sua mesa ali. É muito fácil de encontrar jogadores sendo mestre, né? Tendo uma mesa pronta ali. Já pra jogadores, né? Não é sempre o caso, mas às vezes costuma ser um pouco mais difícil, né? Dependendo do grupo ali, se ele já tá fechado ou não. Depende de vários fatores, né? Mas uma dica é essa. Se você quer ter certeza que você vai jogar, seja o mestre, seja uma mestra. Tem várias dicas aí na internet que podem te ajudar a começar nessa vida de mestre. Lá no próprio canal do Dados Críticos tem vários vídeos com dicas pra explicar pra você como mestrar, como jogar também. Tem uma série, inclusive, toda voltada pra isso, né? Se chama O Mestre Preguiçoso. Que explica de forma rápida como você cria uma aventura, como você gerencia o seu grupo ali. Então dá uma olhada lá no canal. Mas escolhendo o seu papel ali e tendo o seu grupo, né? Vocês vão marcar um horário num dia, vão escolher o tipo de ferramenta que vocês vão utilizar, se vai ser só o Discord, se vai ser uma dessas mesas virtuais e tal. E escolher o sistema de jogo, o estilo de história que vocês querem jogar. Eu recomendo sempre que se faça uma reuniãozinha, né? A gente chama de sessão zero. Mas é uma reunião onde vocês se juntam ali no horário de jogo pra conversar sobre as expectativas de vocês, o que vocês gostam numa mesa, o que vocês têm pretensão. Ah, eu queria jogar uma aventura onde eu sou herói. Ah, eu queria uma aventura onde tivesse bastante batalhas. É importante isso, né? Colocar as expectativas pra que todo mundo esteja na mesma página quando o jogo começar. Vocês também vão definir se o jogo vai acontecer semanalmente, se vai ser mensalmente, quantas horas de jogo, o horário que todo mundo deve chegar. Porque o RPG é um jogo com pessoas, né? Então essa parte de gestão de pessoas é algo muito importante dentro do jogo. Se um horário for combinado, é importante que todo mundo esteja ali naquele horário, né? Pra que o jogo possa acontecer. Outra coisa muito importante de fazer é combinar os limites e tal. Ah, eu não queria que fosse tratado esse assunto aqui no jogo. Porque, sei lá, eu tenho fobia de determinada coisa. Então, por favor, galera, não toque nesse assunto. É importante falar desse tipo de coisa porque, novamente, vocês vão estar contando história. Então, cada pessoa tem sua imaginação e você não sabe o que a pessoa vai colocar dentro daquela história. Então, se aquilo é algo importante pra você, coloque esse limite ali pra que ninguém saia machucado, né? E eu acho que depois de fazer isso tudo ali, vocês já estão prontos pra começar o jogo, né? A melhor dica que eu posso dar pra aprender o RPG é jogar o RPG. É lógico que, né? Não falei explicitamente até agora, mas ficou meio implícito que todo mundo deve ler as regras pra entender. Então, todo mundo tem que ler minimamente as regras. Geralmente, o mestre ou a mestre de jogo vai ter que ler mais, né? De todas as classes e tal, pelo menos ali. Ou pelo menos as classes dos jogadores. As regras de como funciona o combate. De magia, se tiver nesse mundo. Mas ele vai ter que ter uma noção básica. Não precisa saber tudo de cor e salteado. Mas os jogadores, eles não precisam saber tudo, né? É muito importante que eles, se possível, eles consigam ler tudo pra dar um suporte também. Até porque não tá nas costas do mestre essa responsabilidade de saber as regras, né? A responsabilidade de todo mundo. Mas é importante que o jogador conheça as regras relacionadas ao personagem dele. Então, se ele vai jogar de guerreiro, que ele saiba o que o guerreiro faz. E como o guerreiro funciona. Porque assim ele consegue agilizar na hora do jogo a funcionalidade, né? E vale lembrar também que mesmo que o jogador saiba as regras, a palavra final, né? Essa é uma regra de ouro aí do RPG. É sempre da pessoa que tá mestrando. Porque ela tem uma noção maior ali de como que tá a história, né? Das coisas que estão por vir ou não. E ela já leu, geralmente, mais regras e tal. Então ela tem... Ela está numa posição de adjudicar, né? De escolher ali e arbitrar o que funciona melhor ou não. E logicamente, isso também não deve ser levado a excesso, né? Lógico que todo excesso é ruim. Mas a pessoa não pode usar isso também pra ser a ditadora, né? Aconteceu isso e acabou. Não é assim também, né? O que eu tô falando aqui é de existir um contrato ali entre os personagens, entre os jogadores, no caso, né? E falar, olha, beleza. Eu não tô lembrando dessa regra agora. Vamos fazer desse jeito e depois a gente volta, sabe? Então é um contrato ali e não uma imposição, né? Isso é muito importante de ter tanto esse respeito por parte do jogador e também de ter essa possibilidade de arbitrar e ir na mão do mestre. Então, uma vez que vocês tenham lido as regras, combinado horário, basta jogar. Porque por mais que vocês tenham lido o RPG, a gente só entende de fato quando ele acontece. Pelo menos é a minha percepção. A gente entende muito melhor quando a gente joga aquelas regras. Porque você entende, ah, é assim que funciona. Ah, e se tal coisa acontecer? Você começa a ter dúvidas e começa a pesquisar mais. É por isso que não precisa de experiência, assim, pra mestrar. Porque você vai aprendendo à medida que você vai jogando. Erros vão acontecer, tá? Não coloque expectativa, tanto o jogador quanto o mestre, né? Não coloque uma expectativa irreal achando que é necessário ser perfeito, né? Ou que é necessário mestrar de forma perfeita. Porque a perfeição não existe, né? Primeiro, por conta disso. Não existe algo perfeito, assim. E segundo, porque mandando a real pra você, você é iniciante. Então, vai acontecer erro mesmo. E é importante que esses erros aconteçam. É porque através de erros é que você vai aprender qual a regra certa. Então, muita gente, principalmente isso acaba acontecendo no caso dos mestres, né? E mestres iniciantes. Querem saber todas as regras. Mais do que isso, né? Mais do que querer saber as regras porque isso é importante. Mas querem acertar sempre todas as regras. Isso é impossível. Então, não se cobre. e entenda que você vai errar. E quando errar, tá tudo bem. Porque existe um acordo ali entre vocês de que, caso vocês não saibam a regra, vocês vão deixar aí na mão do mestre ou do grupo como um todo de inventar uma regrinha na hora e depois vocês leem, sabe? Não precisa se cobrar tanto por esse tipo de coisa. Acho que é basicamente isso, né? O melhor jeito de aprender mesmo é jogando porque jogando você vê como a regra funciona, você vai ter dúvidas e isso vai te fazer querer ler mais. Então, procura aí por grupos. Tem vários eventos também hoje em dia online, né? Voltados para iniciantes, né? Eu posso citar aqui o pessoal da Dungeon Geek 21. Lá no próprio Dados Críticos a gente faz alguns eventos. Eu já vi eventos também acontecerem no servidor da saga em editora do Brainstorm RPG. Também tem o podcast, né? O Brainstorm Cast. Então, você procurando isso aí na internet, você vai achar várias opções, várias possibilidades e locais para que você comece a jogar o RPG, ok? Eu espero sinceramente que esse podcast, esse episódio tenha te ajudado de alguma forma caso você seja iniciante. E caso você não seja, o que você achou desse episódio? Você achou que ele funciona para indicar para uma pessoa que não conhece o RPG começar a jogar? Se sim, né? Eu acho que é uma ótima opção para mandar para essa pessoa aí quando você quiser introduzir o RPG para alguém. E ao fazer isso, você ajuda o Dados Críticos a crescer, né? Divulgando aí o canal. Não se esqueçam de que o Dados Críticos ele está nas redes sociais que vai estar aqui no post, né? Na árvore de links. Lá no Instagram do Dados Críticos eu posto vários itens mágicos traduzidos, né? Para a quinta edição. Também faço live na Twitch onde eu bato ideia ali, bato um papo com a galera sobre RPG de mesa. A gente também joga ao vivo, né? A gente está jogando a campanha ali de D&D quinta edição muito bacana. A campanha, nossa, está muito legal, galera. Tem os resumos lá no próprio canal que você pode assistir para acompanhar ao vivo, né? Caso você não tenha assistido os episódios anteriores. E acho que é isso, galera. Eu espero vocês no próximo episódio aqui do Dados Críticos, nosso podcast falando sobre RPG e aprendendo mais sobre RPG. Um abraço e até mais. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.